Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, gente! Muito bom dia! Começando com muito carinho, mais uma pílula inspiradora do bem nesta quarta-feira. Muita luz e muita paz para o seu coração e para a sua vida. Vamos falar hoje um pouquinho sobre sinais da mediunidade. Acho que esse é um assunto fascinante. Não é por acaso que vai ser a terceira aula de hoje à noite. Ontem, a aula foi maravilhosa no Berço ao Tumbo. Vocês estão participando do Berço ao Tumbo? Gente, é uma série maravilhosa. É a sexta temporada. Fez tanto sucesso, já está na sexta temporada. Para quem não está sabendo, está em outro planeta e não está sabendo. Começamos, na segunda-feira, aulas que vão até a sexta com temas profundos sobre espiritualidade. Falamos de evolução, planejamento carmico. Ontem foi lindo, né? Falando da presença dos Espíritos na nossa vida, falando da comunicação com o mundo espiritual. Falei um pouco sobre obsessão. Foi incrível a aula. Um monte de conteúdo. Livro dos Espíritos. Assista essa aula, que eu tenho certeza que vai tirar muitas dúvidas sobre como os Espíritos interagem com você. Fechou? E hoje à noite, mediunidade com profundidade. Para preparar esse ambiente, eu queria conversar com vocês agora sobre os sinais de eclosão da mediunidade. Bem, vamos começar do básico. Todos nós somos médiuns, no maior ou no menor grau. Mesmo a pessoa que não acredita nisso, que acha que isso tudo é loucura, conversa fiada para boi dormir, história da carochinha e por aí vai, é médium do mesmo jeito. Porque nós intuímos e percebemos a presença dos Espíritos, assimilamos as suas boas ou más inspirações, de acordo com a nossa vibração. Todos nós emitimos, meus amigos, vibrações. Então, imagina o seguinte. Você está aí agora, escutando as pílulas. É lógico que você não está sozinho. Não estou falando para você ficar assustado. Tem gente que se assusta, né? Tem que dar risada. Claro que não, ué! Se você está ouvindo uma coisa boa, né? Se o seu coração está ligado a Deus, se você quer aprender e crescer espiritualmente, quem você acha que vai estar do seu lado? Obviamente, quem quer crescer com você, concorda? Aqueles que te apoiam espiritualmente. Agora, o oposto é verdadeiro. Vamos imaginar. Você está lá, pensando em coisas ruins, fazendo coisas que não devem. Não dá para imaginar que os Espíritos de luz vão estar do seu lado, vendo pornografia, enchendo a cara, fazendo coisas erradas, maltratando as pessoas, falando mal da vida dos outros. Não dá para imaginar você ver Espíritos superiores do seu lado, enquanto você está, sei lá, pensando em furtar algo. Enfim, enquanto você está tendo crise de ciúme, de inveja, brigando, gritando, berrando e por aí afora. Então, vamos falar a realidade? Nós determinamos a presença de quem está do nosso lado. E nós sentimos isso. Você não precisa ser médium ostensivo. Então, um dos sinais da mediunidade é você começar a perceber ideias, influências, sensações que nem sempre são suas, pessoas que estão dominando você. Muitas vezes, nós falamos isso que são tendências. Sim, você pode ter a tendência, mas os Espíritos insuflam tendências. Se você tem uma tendência boa, você vai ter um insuflamento positivo. Se as nossas tendências não são boas, essa insuflação vai ser negativa. Então, desses sinais, nós começamos a perceber energeticamente seres que estão do nosso lado. Os médiums, um pouco mais ostensivos, sentem de maneira mais intensa, absorvem energias. Já ouviram falar do médium esponjo? Ele é muito comum. Você vai em um lugar e absorve toda a energia daquele lugar. Você fala, meu Deus, como eu estou carregado. Quem nunca passou por isso? Mas você vai em uma igreja, em um templo espírita, em um lugar espiritualizado. Você fala, meu Deus, como aqui é bom. Me dá uma paz. Então, esses médiums mais sensíveis, mesmo sem perceber, eles absorvem com muita facilidade as energias do ambiente. Por isso que a gente brinca, popularmente, chamando de médium esponja. Então, um segundo sinal da sua mediunidade é essa facilidade de assimilar fluidos, tanto positivos quanto negativos. Um terceiro sinal, aí são manifestações mais ostensivas mesmo. Quando você começa a ouvir vozes, você começa a ter visões, começam com borrões que vão se tornando, às vezes, um pouco mais claras. Não necessariamente tão clara quanto vê um espírito, quanto você vê uma pessoa do seu lado. Mas, muitas vezes, você tem a clara evidência, fecha os olhos, vê situações falando com você. Tem tantas coisas, né? Então, são sinais mais nítidos. Não raro algumas pessoas perdem a consciência e acabam dando passividade em lugares que não deveriam, mas acabam sendo médiums passivos de psicofonia. Tem os da psicometria, que são pessoas que tocam objetos e começam a ter lembranças das últimas pessoas que estiveram no mesmo lugar, tocando aquele objeto. Tem aqueles médiums que sonham e as coisas acontecem, né? Exatamente como ele viu nos sonhos, médiums oníricos. E assim por dia, mediunidade de cura, né? Em que as pessoas têm uma habilidade, ainda bem, uma habilidade de um fluido magnético mais abundante, a ponto de, junto com o mundo espiritual, facilitar o processo de cura e de alívio das dores físicas. Então, meus amigos, são muitos os sinais que podem ter problemas de saúde, não detectados pelos aparelhos dos médicos. Porque, quando há essa influência mais obsessiva, a gente assimila fluidos que não são nossos, você não vai detectar isso, necessariamente, nos exames. Os exames não vão dar nada, mas você vai se sentir muito mal, ainda que nenhum exame detecte alguma coisa. Então, são muitos os sinais que a mediunidade pode trazer. Mas, sem dúvida alguma, ela existe, está do seu lado. A presença dos espíritos na nossa vida é uma grande realidade. E aprender a se sintonizar com espíritos nobres é a melhor coisa que a gente pode fazer. Por isso que a gente evolui, não é? Essa é a ideia. Aprender a ser melhor espiritualmente, a crescer com amor, com carinho, não é, pessoal? A despertar o nosso espírito para o que há de melhor na vida. Então, que Deus te abençoe para que você não tenha medo da mediunidade, mas para que você estude sobre ela, aprenda sobre ela e faça ela trabalhar a seu favor. Eu não me canso de dizer que a mediunidade foi uma das melhores coisas que me aconteceu. É impressionante como os médios, quando são responsáveis ou se esforçam, pelo menos, para sê-lo, como a gente tem um coração confortado, consolado, como nós somos bem direcionados em relação à vida. Todos nós somos, mas o médium ostensivo, aquele que entende melhor o seu processo mediúnico, sente essa proteção de maneira mais intensa. Eu que torço que também aconteça com você. Combinado? Hoje à noite eu vou falar muito mais sobre esse tema. Então, apareça a terceira aula do Bersal Túmulo. Ajuda a gente a divulgar, gente, essa série para todo mundo. Está bom? Vai fazer uma diferença grande para as pessoas que você conhece. E 8 horas da noite eu te espero mais tarde, lá no nosso canal do YouTube e no nosso Instagram, para a gente estudar a mediunidade com mais profundidade. Está certo? Um beijo grande no seu coração! Deus te proteja! Lindo dia para você! E até breve! Até muito, muito breve!